Fala pessoal, fui dar uma caçada hoje na lagoa e esqueci a câmera em casa aí eu cheguei lá e dei um jeito para gravar com o celular marrei ele aqui no peito, no suporte mas ele ficava descendo, arriando que não tem uma sustentação legal para ele, pesado aí não ficou muito legal a filmagem não porque eu não vi, na hora estava o sol quente e ficou muito para baixo as gravações mas eu vou soltar o vídeo assim mesmo, tá? dá uma olhada no vídeo lá, beleza? Fala galera que é o Almir para quem não me conhece do AR Detectorismo hoje eu estou aqui em uma prainha pessoal dar uma caçadinha aqui hoje aí hoje eu vou mostrar para vocês aqui a caçadinha vai ser aqui vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, né? hoje eu trouxe aqui o Equinox uma pá pleneira, né? para pegar os objetos dentro da água porque o meu Equinox já tem mais de 4 anos já caçei com ele em água muita coisa não entrou água não, até agora entendeu? aí eu peguei, ó está dando para ver que o sol está quente mas eu coloquei o emborrachamento todinho aqui, ó aqui embaixo aqui para não entrar água e vamos botar ele na água para ver se ele aguenta aí beleza? vamos aí para a caçada inscreve no canal aí e deixe seu like e compartilhe os vídeos aí para ajudar nós, beleza? um sinalzinho aqui não sei se está pegando bem aqui, pessoal deixa eu tentar arrumar essa bom, tem um sinalzinho aqui de 15, 16 aqui não é isso? é um deles lá que do grande e o próximo o sinal aqui o meu falhando 23 já ficou melhor esqueci de trazer minha pá grande essa pazinha aqui para acertar é ruim demais meu pai está difícil essa pazinha ainda demais não não Vamos lá. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Esse é o louco. Manel de cobre. Funda. Para o próximo. Sinal aqui de... 89. oito, nove um papelzinho alumínio um brinco um brinco de biju isso aí sinal aqui quinze, dezoito quatorze quatorze dando dezenove as coisas aqui estão profunda demais é, fita o osso para tirar as coisas aqui também a fazinha não ajuda não mas é um anel anelzinho e cobre também eu acho vou ver se está gravando aqui está gravando vamos para o próximo sinal aqui de quatorze gravado pode ser um lacre já está dando treze é um lacre mesmo sinal aqui de oito, nove meio rouco e aqui ainda e aí e aí é um é um lactocido tá dando sinal variando 15 18 17 19 monte de número agora tá dando 16 17 saiu um lacro aqui ó aí que é por causa disso que tava variando mas o sinal tá aqui aí dando 18 agora vira cá opa uma corrente pessoal ali ó pendurada corrente pessoal é um pingente aí sim ó a correntinha o sinal aqui 21 23 23 23 24 22 agora essa lagoa tá mais cheia da última vez que eu vim ela não tava assim não parece que saiu não tem gente parece que é biju tem gente próximo sinal aqui de 10 11 11 tá dando mais 11 cravado tá bom hein é isso aí deve ser saiu muito rápido pode ser alumínio aham um anelzinho dourado mas é de aço de aço uma cruz uma cruz aqui ó escrito um negócio aqui isso aí anelzinho de aço mais um anelzinho quer dizer será que é mais um anelzinho de aço aqui um pedaço de alumínio parece que tá saindo do lugar é 10 cravado né também sinal de alihança capininha mesmo cheguei aqui tinha tinha se pescando ali ele falou que domingo passado deu gente aqui hein vamos ver né se perderam alguma coisa boa só aço aço de roteidor é mais um de aço hoje parece que vai ser o dia do aço o importante é estar saindo vamos atrás outro sinal de 18, 19 tem uma pedrinha aqui caiu beijosinho o próximo fala galerinha acabei de chegar agora da caçada esse aqui foi o que saiu hoje pessoal até que saiu bastante coisinha hoje ó esse aqui a maioria é anel de aço esse aqui tudo não saiu ouro não todo dia que saiu ouro não anel dourado de aço tá vendo tudo aço isso daqui são tudo aço esse brinco aqui é de aço também esse outro anel com essas pedrinhas também isso aqui é biju saiu duas moedinhas uma de um centavo uma de cinco saiu esse pingente aqui de cobre saiu esse outro aqui eu acho que é um pingente também não sei se é prata eu vou testar depois esse anel aqui de biju tá esse outro anel aqui é de cobre esse outro aqui é de cobre ele saiu aqui ó esse pedacinho de corrente tá toda estourada já ó tá vendo o outro bem fininho saiu essa outra correntinha aqui com esse pingente também ó mas é bijuteria saiu essa correntona aqui com esse pingente mas é de aço beleza foi o resultado aí da caçadinha de hoje se inscreva no canal aí deixa o seu like compartilha o vídeo pra ajudar nós aí beleza tamo junto aí falou falou